Hoje você conhece um pouco do PROERDE de Mato Grosso do Sul, o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Ele mantém um importante trabalho com crianças e adolescentes na fronteira com o Paraguai, atendendo aos dois países em diversas cidades e também em aldeias indígenas. Sou cabo da Polícia Militar há 12 anos, há 13 anos em dezembro e há 10 anos levamos adiante o PROERDE, Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência. Trabalhamos fardados em sala de aula com crianças de pré-escola, quinto ano e sétimo ano, nas cidades de Ponta Porã, Arau Moreira, Antônio João, Laguna Carapã. E nessas cidades também atendemos as aldeias indígenas. Em Arau Moreira, a aldeia Guaçuti, Laguna Carapã, a aldeia Jacaré e Guaimbé e na cidade de Antônio João, a aldeia Marangatu. E nessas comunidades, claro, devemos falar um pouco de Guarani, mais Guarani e um pouco de português. E eu, modéstia à parte, com outras pessoas, como o Júlio Winkler, que está aqui, que você vai conhecê-lo, um homem pequenininho, baixinho, levamos para o meu querido Paraguai. E lá, já que eu falo espanhol, tenho o sangue Guarani, ficou muito mais fácil. Apresentamos o projeto do PROERD, a Polícia Nacional, junto com empresários, com pessoas de bem. E hoje, o PROERD é uma realidade na cidade de Pedro Juan Cabalheiro. A gente faz simplesmente por amor, né? E a gente trabalha lá na nossa cidade de Pedro Juan Cabalheiro e Ponta Porã. E com o resgate de pessoas que são doentes na enfermidade das drogas. Então, a gente fez o maior esforço para poder, esse programa, estar dentro do Paraguai. Graças à união de pessoas da fronteira, com o apoio à iniciativa da Polícia Militar de Ponta Porã, de Mato Grosso do Sul, foi feito o primeiro curso internacional para instrutores. Foram instruídos 14 policiais paraguaios no mês de julho de 2018. Terminaram a mediados do mês de agosto. E a final de agosto, dos 14, 11 policiais paraguaios instruídos, entraram na sala de aulas da cidade de Pedro Juan. Depois de quase quatro meses, atingiram 2.394 crianças. Seriam 2.394 famílias. E alcançaram 34 escolas e colégios públicos e privados. E com isso, foi um impacto muito grande e positivo. E nessas 34 escolas que entraram, as 34 escolas voltaram a pedir para o ERD, policiais, para entrarem na sala de aula. As professoras, as diretoras, os pais de família e a sociedade pediu para que os policiais entrem em 2019 em todas as aulas, não só no quinto ano. Tem aqueles heróis que você conhece quando você era pequenininho. E você reconhece. Ah, super-homem, super-man. Eu tinha uns heróis, só que eu não os conhecia. Eu os conhecia agora um pouco, um deles. Esse homem que está ao nosso lado. É um dos desbravadores do PROERD. Trouxe o PROERD para o Mato Grosso do Sul, quando eu ainda brincava de bolita. E a minha honra, meu carinho, minha admiração a pessoas como esse senhor que está aqui. Opa, a TVCH adora escutar histórias bonitas. Uma emoção escutar isso, não? Ah, eu fiquei mais emocionado porque, pelas palavras do Christian e também pelo trabalho que eu vi ele desenvolvendo, atravessando a fronteira. É um esforço dele, né? E o PROERD nada mais é que eu... A vontade, né? De pensar na nossa sociedade, ele como policial, ele como pai, ele como um ser humano. Ele não me deu esforço para fazer isso. Aí eu sou fã dele, entendeu? Pelo tipo de trabalho que ele está realizando. Muito bem. Se as pessoas querem conhecer mais sobre o trabalho do PROERD, como elas buscam essa informação nas mídias? Nós temos uma fanpage do 4º Batalhão de Polícia Militar, PROERD Fronteira MS. Tem fotos, dados, filmes, vídeos. É muito divertido. A pessoa vai se divertir. Vai, literalmente, como as crianças falam, vão se amarrar.